Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Fala que eu te muto, Rui Cat. Bom, esse canal eu não conheço. Foi o meu camarada offline, né? Que é o canal que está aí já dando os vídeos pra mim. O link dele, inclusive, vai estar na descrição, tá bom? Assim como esse vídeo que eu estarei assistindo. Foi ele que indicou pra eu assistir esse vídeo aí, beleza? Então bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as reações. É meio que uma paroja daquele programa, daquela abençoada igreja que eu não vou nem falar o nome, que eles têm um programa falado... Fala que eu te escuto, alguma coisa assim desse tipo. Nesse caso, é fala que eu te muto. Então eu achei um negócio bem interessante. Mas bora ver aqui naquele mesmo esquema, beleza? Com certeza! Então eu vou deixar o seu like bem esperto pra ajudar o negão. Se inscreva no canal, ative o chininho. E se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Rei e tesão poderosa Black Shark está aqui, ó. Pra vocês beijarem à vontade, continuem aí sentadinhos me dando visualizações. E você já sabe o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Sem relação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o React, é claro, depois da vinheta. Valeu! Ah, uma animaçãozinha legal, legal. Um pobre ligando pra mim, um pobre ligando pra mim. Alô, seu W, tá de quebrada? Ah, olá, Tiff. Como é que são ainda as coisas? Vem cá, pai, ó. Eu tô te ligando porque eu acho que tem um negócio estranho com o convidado. Negócio estranho? É que quando a gente vai convidar, entre aspas, os nossos convidados anteriores, eles normalmente fazem aqueles comentários, né? Como... Ah, me solta! O que é que tem aí? Por favor, eu tenho família! Mas esse daqui aceitou muito de boa. Inclusive entrou no saco por conta própria. Ah, é o W, Lucas? Então eu tô indo mesmo pro Fala Que Eu Te Muto. Fala que eu mandei um abraço! Nossa, é muito estranho mesmo. Mas, sei lá, às vezes ele pode estar meio chapado ou algo assim. Pode trazer ele mesmo assim. Ah, beleza. Tô trazendo ele então. Fica quietinho aí, gato branco. Pode deixar, não vou nem me mexer. W, Lucas, carregando a... Naoia! Quem olha assim e fala, caraca, animaçãozinha boba, né? Não sei o que, faz pra você ver. Mano, é... 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 É chatinho, mano, o processo de fazer uma animação assim, tá? Você pensa que é... Só porque não é aquele detalhe, ó, caramba, cara. Ó, aqui no coreano que fez, não. Só porque não foi... Ó, algum profissional e... Não se pode falar que ele é... É... É, desde ele, querido. A agulha... Eu imagino que deve dar um trabalho na playura, né? Na moral. Eu já fiz uma pequena animação boba. Só de mexer o lábio do meu personagem, o Agente Negão, já achei chatinho pra caraca. Imagina ter que fazer o movimento daí, ó. Ele tá andando... Esses movimentos assim, cara. Acho muito maneiro, cara. Tem que conseguir fazer essas paradas. Acho muito legal. Muito inteligente. Olá, bom dia. Você sabe que fala que eu te luto. Fala, que eu te luto. É totalmente original. Eu falei que... Original... E hoje estaremos aqui com a apresentação de uma pessoa que vocês me pediram muito. Uma pessoa incrível. Que todos os dias está empenhada em fazer coisas maravilhosas em sua vida e na vida dos outros. Aqueles que todos admiram. Todos contemplam. Todos querem ser. Exatamente. Eu mesmo. Aê! Muito obrigado, Lucas. Que prazer, Lucas. Vocês não estão aí. Falou. Enfim. Como você já deve ter percebido, isso aqui é o quadro do canal W.Luca chamado Sai Daqui ou Lava Bala. Não, peraí. É quadro errado. Fala, que eu te luto. O quadro que eu convido animadores. Às vezes pode ter um que não seja. E faço eles se divertirem da forma mais legal possível. Fazendo isso, participarem do meu programa Forças. sequestrando eles. E no episódio de hoje estamos aqui com um ser antropomórfico que anda em duas patas e que por algum motivo tem a voz de locutor de mercado. Oi, gente. Aquele que vomita bola de peso do tamanho de bola de boliche. Oi, gente. Um former limpinho e cheiroso que anda pelado. Conta histórias no YouTube e com certeza toma banho. Coelho. Rui Cat. Hã? Todo mundo... Rui Cat. Zoeira. Coé, rapaziada. Eu sou o Rui Cat. Caso não me conheçam. E eu estou muito feliz de estar no Fala, que eu te mudo. Mas você está feliz mesmo? Ué, sim. Porque eu não estaria. Ah... Aí eu falei, ó. Que bom que você está feliz. Porque eu vou fazer você ficar mais feliz ainda. Quer vatapar? Claro. Então, senhor Jalokiri. Toda vez que eu tomo sorvete, as pessoas me perguntam como você retorou a minha sorveteria. Afinal, o que exatamente é o Rui Cat? Ok. Irma, a música do Ben 10. A história começou quando um relógio esquisito grudou no meu pulso, vindo do lado infinito. E agora eu tenho poderes e com ele eu faço bonito. Super original? Nah, eu sou só um gato falante mesmo. Você agora atualmente é meio que a maior referência de YouTube vlog ou animação de YouTube brasileiro. Como é a sensação, assim, de ter milhares de pessoas que se inspiram em ti? Na verdade, tem animadores com mais influência do que eu, como o Draw Mask e o Psycho. Mas é uma sensação maravilhosa. Não dependendo de nenhum trabalho externo, ter várias pessoas que admiram o meu trabalho. E mesmo que demore e precise de muito esforço, trabalhar com o que eu gosto de fazer é muito gratificante. Eu recomendo pra todo mundo. Entendi, Rui Cat. Então, você recomenda pra todo mundo que apaga um canal e diz isso nos seus sonhos? Que? Não. Claro que não. Não foi isso que eu disse. Ah, Rui Cat. Agora você tá se contradizendo. Tá parecendo a entrevista da Globo, isso aí? Deixa eu explicar. Que lindo o seu pelo. Parece bem macio ser pra se hidratante. Hã? Como assim? Mas você acabou de... Posso fazer carinho? Calma. Deixa eu entender. Não. 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 Geralmente, quando as pessoas olham pra você, a primeira coisa que você observa é que você usa a Clear Man Anticaspa. O que não é muito bom. Você deveria comprar um shampoo próprio pro seu pelo. E que você carrega uma grande espada nas suas costas. É muito pesada. Cara, não é muito pesada não. É bem leve, na verdade. Sobre o shampoo, eu vou pensar no seu caso. E pra que você usa essa espada, afinal? Olha, eu uso pra... Oh, não. Quero abrir esse pacote e conseguir meu novo iPhone 200. Mas não consigo. É muito difícil. Não tema, jovem. Eu estou aqui para te ajudar. Oh, meu Deus. Oh, é quieto. Sim, sou eu. E eu vou abrir o seu pacote. Magulha. Nossa, muito obriga... Outra coisa que tá me incomodando, é... Você lembra do especial de Natal? Sim, lembro. Ficou irado. Inclusive, eu tô esperando a parte 2. Vai esperar a centav... Enfim, lá tu era mó grande. E aqui você tá mó pequenininho. Como é que isso funciona? Ah, que bom que notou. É a minha habilidade especial. A habilidade especial? Eu consigo manipular a forma para que fique do tamanho que eu quero. Eu posso ser o novo símbolo da paz. Ou até um pokémon que por algum motivo fala... Caraca. É realmente um absurdo. Você acha mesmo que eu vou cair nessa? Esse estereótipo de pôr o gato para fazer coisas burras que só gatos fazem é algo extremamente insultante. Eu sou um ser superior. Um ser evoluído. E eu não vou seguir o seu lazer como você pensa. E saiba que tem muitos outros gatos com a mesma opinião que eu. Não iremos cair nesses seus truquezinhos sujos. Pois nós somos mais inteligentes e... Lacrada de gato. Agora um momento com nossos patrocinadores. Ai, meu. Você está triste e solitário porque seus amigos não têm os mesmos gostos que você? Não, não. Não estou triste e solitário, não. Deu roteiro, idiota. Ah, tá sim, eu estou... Então é com grande prazer que eu anuncio que esse vídeo está sendo patrocinado por Project Z. Ah, meu Deus, eu não acredito. Project Z é um aplicativo bem semelhante ao Omnibus do Discord. Ele é feito para você encontrar pessoas que têm mais ou menos os mesmos gostos que você. Nele existem diversas comunidades sobre tudo. Desde coisas extremamente específicas até grupos criados só para zoar. As comunidades são bem ativas, sempre vai ter gente para você entender aí. Mas, Lucas... Ok, eu posso entrar em comunidades com muitas pessoas. Mas e se eu quiser interagir só com uma pessoa que tem os mesmos gostos que eu? Project Z facilitou as coisas para você, meu amigo. Project Z. Ele tem essa função aqui que na página inicial do aplicativo já aparece, assim, super discreto. Ninguém vê. Chamada Conhecer. Com essa função você consegue achar uma pessoa compatível com você. Para você conversar sobre os gostos que vocês têm em comum. Nossa, mas esse aplicativo é bom mesmo, né? Mas, assim, eu não gosto de luz nos meus olhos. Ele tem tema escuro? Ele já vem no tema escuro. Fora que ele tem esses designs de cores meio neon, assim, que eu acho muito maneiro. Tá, mas onde eu baixo o Project Z? Você pode procurar no seu coisa de aplicativo. Ou clicar no link na descrição. E não esquece de usar meu código quando eu já tiver salado aplicativo. W.Lucas. Para eles saberem que você veio por mim. E se você quiser conversar comigo, eu criei um grupo chamado Buraco do W.Lucas. Que é um buraco onde tem um W.Lucas. Lá você pode achar o W.Lucas. Vai lá, conversa comigo lá no chat que eu vou te responder. Disponível para App Store e Google Play. Ah, eu sei o que você falou. Desafios. Vamos lá, desafios, mano. Desafio hardcore. Então, primeiro desafio, eu escolhi esse porque eu quero muito fazer uma piada. Ah, tudo bem, mãe. Fala aí. Onde está o desafio? Bem aqui. Ah, e o que exatamente você precisa fazer? Bem, você só precisa dançar. Está preparado? Tá. É. Pois, cara. Ah, isso aí está fazendo aqui de jogo. Espera aí. Tá, rádio, faz mais? Voltamos já. Tivemos algum problema técnico, mas já voltamos. E a nossa programação não é uma rua. Então, Rueque... Rue... Rackete. Rebete. Batman. Rogério, desculpa, mas eu posso te chamar de outra coisa? Por algum motivo, a minha dicção não me permite falar Ruequete mais de cinco vezes corretamente. Cara, você pode me chamar do que você quiser. Tudo bem, Arnold Schwarzenegger. Agora me responda. Afinal, você toma banho? Claro, porque eu não tomaria. Se eu falo para todos os meus inscritos em quase todos os vídeos para eles tomarem banho, eu... Eu com certeza tomo banho. Agora vamos falar de jogo. Tony, me diga, qual é o jogo que mais te impressionou? Bem, eu acho que Terraria. Um jogo que fez você querer jogar de novo? Terraria. O último jogo que você jogou? Terraria. Qual jogo que... Terraria! 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 Nossa, mas você realmente gosta de Terraria, né? Sim. Vem cá, vem cá, gatinho. Vem cá. Gatinho. De novo essa palhaçada. Eu já disse que eu não... Que cheiro é esse? Whiskas com molhinho. Desafios! Nós todos sabemos que os gatos têm um equilíbrio maravilhoso. Então eu pensei em um desafio perfeito pra você. Corda Bamba! Ou Slackliner. Basicamente, você vai ter que atravessar dessa ponta até a outra ponta apenas pisando nessa corda. E já que os gatos têm um equilíbrio refinado, vai ser molezinha. Tá, mas... E se eu cair? Adeus? Nem... Não é porque eu sou um gato que eu cairia em pé vivo de uma queda mortal. Bem, qualquer coisa você tem outras seis vidas. Tudo bem. Tá maluco, mano. Eu, hein? Tô fazendo uma coisa. Quando eu ouço essa trilha sonora, eu me lembro de Rock Ball Boa, cara. Amo! Adoro esse filme, mano! É só quem diria. Não é que eu consegui mesmo? Consegui! Cadê minha recompensa? Outra caraca! O quê? Onde é que eu tô? Olha só, você acordou, finalmente. O que tá acontecendo? Me solta! Calma, calma, relaxa. O quê? O que você vai fazer comigo? Bem, não vou fazer nada. Se você me dizer o que eu quero saber. Bem que eu estranhei que nos outros vídeos os convidados estavam estranhos. Socorro! Socorro! Então, assim, daqui eu não sei se alguém vai te escutar, assim. Não sei se você percebeu. O que você quer saber, afinal de contas? Sabe, a Terra é um lugar maravilhoso. Onde habitam vários seres de várias espécies. Alguns caçam, outros comem folhas. Alguns são sujos e têm medo de água. Outros tomam banho. Mas no final, todos são filhos da Terra. Quando eu vi os seus vídeos, eu notei algo que me incomodava. Algo muito estranho. No final do vídeo, você sempre pede para que as pessoas tomem banho. Sim? E daí? Bem, então eu pensei que, nossa, para o Ruecat recomendar que as pessoas tomem banho, ele deve ser especialista no assunto. De fato. Porém, eu não me toquei de uma coisa. Gatos odeiam água. E consequentemente, não tomam banho. Então, seria o Ruecat uma espécie diferente de gato que goste de água? Ou um mutante meio humano, meio gato? Mas nada disso importa. Mas o que eu quero realmente saber de você, Ruecat, é a verdade. A verdade que você sabe que é verdadeira. Ah, tá bom, tá bom. Eu confesso. Eu falo para todo mundo tomar banho porque é questão de ética e educação. Mas na verdade, eu nunca tomei banho. Eu odeio água. É muito gelada. Me perdoem. Eu falhei com os cientizados outros a tomar banho. Sabia? Guardiões, podem levá-lo. Eu tenho os meus direitos. Aqui tem o direito. Mano. Ué, rapaziada. Ai, meu Deus. Muito obrigado por deixar o cheiro daqui. Assiste esses outros vídeos aqui que estão aparecendo. Obrigado de coração, Ruecat, por aceitar fazer uma participação nessa série. Ah, cara. Eu acho que eu me enganei aqui no nome do canal. Eu tô simpática, né? Entre no nosso Discord, gente. A gente tá quase chegando a 5 mil membros. E eu de vez em quando tô por lá. Às vezes não, mas às vezes sim. Então seria legal se você entrasse. É isso, eu acho. Até mais. Valeu. É isso aí, amigos. Esse daí foi o canal do WLucas, né? Trazendo aí a participação do Ruecat. Eu até tinha entendido errado aqui a questão do canal que eu estava assistindo. Eu pensei que era o nome do canal que eu estava assistindo na Ruecast. Mas, na verdade, ele era o convidado, né? Mas, enfim. Cara, eu achei muito legal. Tá de parabéns aí. A animação do cara é muito boa, tá? É aquele negócio que eu estava falando no decorrer do vídeo. Oh, não é aquela animação. Caraca, super detalhado, com a pelagem do gato aparecendo como se fosse... Não, não é. Mas, mano, eu imagino que é difícil, cara. Eu fiz um negocinho bobo um tempo atrás de animação no Photoshop. E eu achei que era chato pra caralho pra ficar vendo esse pessoal que faz isso daqui direto, mano. Cara, admiro muito quem consegue fazer isso. Tá de parabéns nesse canal aí, tá? E eu vou fazer o seguinte agora, que é o que eu geralmente faço. Bom, gente, é isso. E se eu tô aqui agora no canal do cara, agora dá aqui um like e se inscrever no canal do cara para dar um apoio para ele. Valeu, WLucas, e sucesso pra você. Mãe, bãe. Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido o meu reaction. O link desse vídeo estará na descrição pra vocês ir lá ajudar o cara, beleza? Gostei muito do trabalho dele. Se vocês quiserem mais vídeos, vocês já sabem como é que funciona no caso do canal dele, né? Só deixar nos comentários o que ele tiver mais like up do canal dele ou de outros canais. É o que eu estarei vendo, beleza? Então é isso. Muito obrigado a todos. E antes disso aí, quero deixar meu agradecimento a vocês que são membros do canal. E meu salve pra você, é claro, que tem apoiado diretamente o meu trabalho. Obrigadão mesmo. E é claro, você também que de repente não pode estar como membro no momento, mas mesmo assim me ajuda com a sua inscrição, com o seu like, com os seus comentários e compartilhamentos. Muito obrigado. E é claro, a galera da Twitch que me segue e também a inscrita lá. Valeu mesmo, tá? É isso. Vou ficando por aqui. Até a próxima. E valeu. Caraca, esse cara tá olhando pra mim. Pera aí. Deixa eu pegar aqui no pescoço dele. Mas olha, sou hétero, hein? Pera aí. Deixa eu ver o que eu vou falar pra você. Deixa eu pensar. Ah, ia sair. Alexandre e Maria. Alexandre e Maria. Ah, ia sair. 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 Tchau, tchau.